Assista agora mais um Freestyle na Epand TV com Abdi Elvio e Magrelhão. Acompanhe cada rima e no melhor ritmo. Quem é dinheiro vai buscar feitiço? Eu ando falar isso até mesmo no meu vizinho. Lutam, sofrem, jogam esse galera ver com os vossos caminhos. Me deixa muito entristecido. É algo que eu vou no Facebook e eu tenho visto. Calma, vou te esclarecer. Ou entro pro Facebook e começo a ver prostituição em 3D. Em 3D, você consegue ver. É que até neném também tá até neném. Sobre a igreja, vida do filho do meu pastor me dá inveja. Juro, eu te falo. Meu pastor veio na igreja de cavalo. Pastores tipo BM, que no fundo fazem rap. Tô cansado com esses rapistas. Esse pastor BM Samuel é um grande apulturista. Não me entendeste, mas da faca, matemático, prático. Não é esquema, cinemático, dramático, dinâmico. Cada vez que eu rimo, sai na boca, ligou, sou bem-ávido. Deixa o rap pra grávido. Então, de 0 a 10, quanto merece uma grelhão? É PANDY TV. A TV que te identifica. Tchau. Tchau.